Mãe, eu posso ir pra festa? Não! Por favor, mãe, deixa eu ir! Não! Mas mãe, todo mundo vai! Já falei quantas vezes que você não é todo mundo, menina! Vem cá, menina! O que é, mãe? Ô, Juliana, crie um Facebook aqui pra mim, por favor! Ah, não, mãe, agora eu não vou crer isso, não! Crie logo esse Facebook aqui pra mim! Ah, não, mãe! Crie logo isso, todo mundo tem, por que eu não posso ter? Mas você não é todo mundo! Eita, coisinha! Eita, Juliana está desmaiada!